De inverno é um período onde curiosa, olha, a gente teve uma história com o final feliz, a da Madalena ontem, mas teve uma história trágica, que foi a do Joca, o Golden Retriever, que foi colocado para ser transportado pela companhia aérea Gol, deveria ter ido para Fortaleza e acabou indo parar no Mato Grosso, viajou durante mais de 8 horas e o cão não resistiu e morreu. E há uma decisão agora da própria companhia de suspender o transporte de animais no porão. É isso, Ananda? É isso, Cintia. A Gol decidiu suspender por 30 dias o transporte aéreo de animais no porão, ou seja, a partir de hoje, essa decisão vai até o dia 24 do próximo mês, após a morte do cão Golden, o Joca. Ele embarcou na segunda-feira de São Paulo com destino a Sinop, no Mato Grosso do Sul, acabou sendo enviado para Fortaleza, no Ceará, depois retornou para São Paulo, onde chegou morto esse cãozinho. Segundo o comunicado da companhia aérea, os clientes ainda podem transportar os seus pets na cabine do avião. Essa medida afeta os serviços de transporte no porão das aeronaves. O serviço Dog Cat Cabine, que permite os pets viajarem na cabine com os passageiros, vai continuar operando normalmente. Segundo a companhia, os clientes que já contrataram o serviço de seus animais por meio dos serviços afetados, entre os 30 dias de suspensão, podem solicitar uma restituição total do valor pago, incluindo o valor da passagem. O cão Joca, que você observa na nossa tela, tem inclusive imagens, no momento em que ele chegou morto para o seu tutor, foi devolvido, então, na segunda-feira, já sem vida, por funcionários da companhia aérea. Esse caso foi registrado como crime de abuso a animais e vai ser investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. Esse rapaz que está tentando abrir a caixinha em que o Golden chegou morto é o João Fantasini. O Golden tem 5 anos, ele recebeu esse animal no momento da pandemia da Covid-19, quando ele estava enfrentando crises depressivas, o animal serviu como suporte para ele, e no momento ele está consternado, assim também como toda a família desse cãozinho. Eu acho que quem tem um animal, quem já teve um animal, sabe, tem ideia da dor que essa família está sentindo hoje. Não, eu imagino que ele não passou na hora que viu. Tem áudio, inclusive. Tem, tem da mãe do João no momento em que eles recebem o cão morto. Vamos ouvir, gente. Gol log! Tá, gol log! Fujam daqui, não tragam nem nada. Deu uma barata para ir com eles. Que eles mataram, eles assassinaram um Golden de 4 anos. O cachorro, ele chegou com um pelo molhado, ou seja, no momento em que ele chegou em Fortaleza e foi enviado para São Paulo, ele ficou na pista de pouso, dentro de uma caixa, sofrendo com calor, porque ele passou por frio, aí depois por calor e sofreu esse choque térmico. Essa é uma das possíveis causas de morte, já que o cão teve uma parada cardiorrespiratória. Que horror! Difícil pra gol, viu? Difícil recuperar a credibilidade depois disso, voltar com esse transporte, né? Acho, primeiro é uma crueldade, né? Sem tamanho, você colocar um animal. Eu sei que é a única maneira, muitas vezes é a única maneira, não tem outra alternativa. Mas é um horror, eles tinham que criar alternativas, por exemplo, se tem conexão, os animais tinham que sair, tinha que ser num espaço diferente. Falta profissionais também, o animal recebeu uma água ali, se você viu pela garrafa, por um funcionário, não era uma pessoa adequada, o veterinário só foi solicitado quando o animal já estava morto. Quer dizer, é um horror, realmente um horror. Tem que ter muita, vai assim, uma viagem muito turbulenta por conta disso, você coloca o seu cãozinho com essas empresas aéreas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.